Aráculo do Forte, deputado Aráculo do Forte, ele é membro do grupo. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, nova deputada Benedita da Silva, João Campos, Rômulo Gouveia, Rômulo Gouveia, Pedro Fernandes, Nilton Tato, Samuel Moreira, Chico Lopes, Assis Carvalho, professora Massivânia, Cabo Daciolo, Leonardo Monteiro, Bacelar, Afonso Mota, Paulo Azi, Missionário José Olímpio, Henrique Fontana, Danilo Forte, Josi Nunes. Enquanto a V. Exª dirige a tribuna, eu vou conceder a palavra a um minuto ao deputado Heráclito Forte, Delei Jordi. Um minuto, deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero apenas me associar ao que já disse o deputado Benito Gama, fazendo uma saudação efusiva à delegação alemã que nos visita hoje. Nós temos um grupo de amizade que estamos exatamente no processo de fortalecimento. E essa visita dos parlamentares aqui nesta casa é um pilar importante nesse processo de relacionamento. Quero deixar um abraço muito especial ao embaixador, pelos esforços que vem fazendo, no sentido de encurtar as distâncias. Portanto, espero que os senhores tenham uma estada no Brasil altamente proveitosa. E que, e digo finalizando, o Brasil sempre estará de portas abertas aos senhores parlamentares que nos visitam. Muito obrigado.